E a terça semana, né, Ketlin fez Petri Catetem, objetivo ressormá-lo ao chefe Estado, rodirou na direta explicação, se o Presidente da República, quando a situação de incerteza política, não vai lá e lá durante, né. E a Sorumuto, né, embaixadora Estados Unidos América-Batimor-Leste, né, Mós, explica o Presidente da República, quando o apoio não vai lá durante, né, Estados Unidos América, oferece batimor-leste, liu-liu e ámbito sur do Covid-19. Honra ida, a Sorumado, o seu Excelência, Presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, seu Excelência explica a situação política e batimor-leste. Eu agradeço a explicação, a mim, coelhia, Mós, com a relação entre Estados Unidos América-Batimor-Leste, eu confirma a relação na FATIN excelente, a minha filha, a relação excelente com Timor-Leste desde a independência, então, na FATIN. Então, a minha oportunidade explica a sua Excelência, apoio Estados Unidos Nian e a Covid-19, a minha apoio e a DOLOR, milhão ida, ponto, nem, Mós, que é ida, ponto, nem, e a projeito Sira, e a Tima-Leste, projeito Saúde, projeito, quando vai, máscara, fábrica, quando vai, a Estação Atofáce Lima, projeito Sira, quando vai, desinfetante, projeito Sira, apoio ao Ministério Saúde, e projeito Sira, a Unicef. Presidente da República agradece a apoio nebemagdorantene Estados Unidos América, oferece a Timor-Leste, a nessa equipamento prevenção COVID-19. Gasparinha de Souza, Tito Livio, Ziemén. Gasparinha de Souza, e projeito Sira, e projeito Sira, e projeito Sira, e projeito Sira, Obrigado.